Fala galera, eu sou um cara qualquer, saiu aí um vídeo, não sei se foi vazado ou não, de uma luta entre a Echo e o Demolidor, essa nova série da Echo vai ter essa luta entre esses dois personagens e esse vídeo vazou aí, pelo menos eu vi no Twitter e o vídeo dividiu opiniões, né pessoal? Eu vou falar para vocês aqui o que saiu na matéria sobre o vídeo e depois eu dou a minha opinião, mas antes disso pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha se você puder e se você quiser ajudar o canal nesse momento em que a gente está desmonetizado, eu vou deixar um link no comentário fixado tanto para o LivePix quanto para o padrinho, mas bora lá, antes de eu ler a notícia, eu vou deixar aqui passando para vocês verem a cena, só que rodando ao contrário, tá bom? A cena da luta, que os fãs da Marvel têm reações mistas ao retorno do Demolidor no novo clipe Echo. O primeiro clipe completo de Echo revela uma cena de luta do Demolidor e está atraindo algumas reações mistas dos fãs. É claro, né pessoal, que tem aquele pessoal paga pau que independente da bossa que for mostrado, eles vão falar bem. Eu vou falar para vocês o que eu achei no final do vídeo, então aguenta aí, olha só. Em uma prévia lançada na Sky Sports pela Disney UK, Maya Lopes, também conhecida como Echo, se envolve em um combate corpo a corpo enquanto enfrenta o Demolidor. A sequência de ação única mostra Echo sendo dominada pelas habilidades superiores em artes marciais do cego Devil of Hell's Kitchen e seus bastões gêmeos característicos. Echo então rapidamente muda sua estratégia para usar espingardas e pistolas para matá-lo, mas o traje blindado vermelho e preto do Demolidor é suficiente para resistir às balas, enquanto ele usa suas acrobacias para derrubar Echo com um clipe, terminando com o Demolidor quebrando um armário de aço na Echo. Essa é a notícia pessoal, eu até pincei alguns comentários aqui no Twitter para vocês verem, olha só, isso é exatamente o oposto do que tornou o Demolidor popular. Esta é uma das piores cenas de lutas que eu já vi. Esse outro aqui falou o seguinte, Tradicionalmente, esta cena seria dividida e filmada em muitos ângulos. Eles estão tentando ter o seu próprio momento de luta no corredor do Demolidor 1ª temporada, mas não entendem. A luta de câmera única no corredor do Demolidor 1ª temporada fazia sentido, mas não, esta câmera não vem disso de jeito nenhum. Então esse aqui está criticando aí o jeito que foi filmada essa luta, né? Esse outro falou o seguinte, Espero que seja apenas um treino e ensaio, porque parece absolutamente horrível. Cara, eu assisti já algumas vezes a cena para me dar uma opinião melhor. Tem partes da cena que está legal, mas tem partes que está horrorosa. Parece que está lento. A Echo está lenta, e para combinar com a lerdeza, no caso, a lentidão da Echo, o Demolidor parece mais fraco do que ele é, porque eles estão fazendo uma luta coreografada. Então, tem certos momentos que você vê que ele está esperando ela dar o golpe, para ele dar o golpe seguinte, o que deixou aí a luta bem lenta. Lenta que eu falo, pessoal, no sentido que dá para ver que não é uma coisa real, não é uma luta real. Você vê claramente que um movimento está esperando o outro para ser executado, pelo menos na minha visão. Eu não sei de vocês, se vocês viram ou não, mas pelos momentos que eu deixei aqui, eu acho que dá para você ter uma ideia. Para você ver melhor, você vai ter que procurar a versão original, é claro, porque aqui eu coloco sempre ao contrário, né? Mas eu quero saber de quem viu. Vocês acharam que ficou boa a cena da luta? O que vocês acharam aí do Demolidor? Na série da Echo, deixem nos comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Compartilhe se você puder. Já sabe, gente, se vê na próxima. Falou, valeu e até. E aí Tchau, tchau, tchau.